O Galpão Z28 tem tradição. A gente é muito conhecido pelo desenvolvimento de projetos em carros da GM. Mas, meu, quem é que não curte um Dodge SRT, um Ford bacana? Hoje, o prato do dia é o Black Mamba, um GT500 2011 maravilhoso. A Ford tem uma subdivisão chamada SVT, responsável pelo projeto dos supercarros, os projetos mais sofisticados da marca. Eles queriam fazer um Super Mustang para suprir o mercado da concorrência do Camaro ZL1 e do, hoje, o Challenger Hellcat. O carro foi esse, o GT500, o que deu continuidade aos antigos Mustangs Cobra SVT. Só que, da geração de 2008 para frente, entra um sobrenome muito pesado, Carroll Shelby, com certificado de autenticidade. Isso desequilibra a emoção de qualquer gearhead, de qualquer apaixonado por V8. Quem nunca sonhou em ter um Shelby GT500 autêntico? Esse carro, originalmente, já é muito bacana, espetacular. 540 cavalos, muito torque, é pura diversão. Só que, como eu já disse em outro vídeo, para a gente, nunca está suficiente. No Black Mamba, foram trocados o filtro de ar por um SVT, original Ford. A polia dos Chargers, por uma no padrão original, só que a menor possível. A polia do motor, a Damper, com 10% de overdrive para que se gire mais o blower. E o escapamento inteiro, um par de coletores dimensionados de inox, com um catback de 3 polegadas, de ponta a ponta, com X-pipe e abafadores de alta vazão. Esse conjunto, tocado pelo mapa customizado, gerou, no dinamômetro, 541 cavalos de roda, sem correção sai. É um número fantástico para um carro praticamente original, praticamente sem modificação e que mantém ainda 100% da sua identidade. Um Shelby GT500, que é o que ele tem que ser. Meu irmão, você gosta de V8, câmbio mecânico, potência, torque, mas não curte ficar fazendo um monte de modificação no seu carro para poder brincar assim? Vai nele! Esse carro já vem quase pronto. Uma gordurinha aqui, outra ali que você tira. Uma coisinha aqui, outra ali que você põe. Fica do jeito que a gente gosta. Black Mamba, mais um projeto que enche a gente de orgulho e faz com que a gente diga o que a gente mais gosta de falar. Mais um Sonho Entregue. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.